Essa história, gente, registrada aqui na nossa região, mostra aí a confusão que aconteceu, né, desse caso em família, que quase termina em tragédia. Esses dois irmãos são suspeitos de ter atirado contra o pai, isso aconteceu em Patos de Minas. E a história, segundo o boletim de ocorrência, é que o homem teria agredido a mãe dos suspeitos, né? Quem vai trazer pra gente essa informação é a nossa querida Tânia Costa, que volta aqui ao vivo comigo. Tânia, que confusão é essa? É, uma confusão, caso triste este, viu, Júnior? Bairro Sebastião Amorim, Patos de Minas. Tudo começou porque uma mulher de 45 anos estava numa lanchonete, ela estava falando ao telefone, o marido dela de 41 chegou, encontrou a mulher ali, começou a acusar a mulher de estar tendo um caso extraconjugal, a mulher negou, ele pediu um valor em dinheiro, pediu um pix, a mulher também se negou e ele ficou muito agressivo. Ele teria dado um soco no nariz dessa mulher, aquela situação toda de agressão, a mulher ficou sangrando ali no local e os dois filhos ficaram revoltados com essa situação. Bom, a polícia foi chamada, mas esse homem conseguiu fugir ali do local, só que quando os militares vieram pra atender a ocorrência, eles encontraram o homem de 41 anos caído ali em alguns quarteirões do local onde tudo aconteceu. Esse homem estava com ferimentos à bala e, segundo a polícia, ele foi atingido nas costas, foi atingido também no pescoço e na clavícula. Ele estava consciente e contou aos policiais que um dos filhos teria atirado. A polícia correu atrás de imagens de circuitos de segurança e ela observou nessas imagens um homem seguindo na companhia de outros dois. De repente, uma motocicleta se aproximou com dois ocupantes e o garupa teria feito, então, alguns disparos. Não foi possível identificar o veículo, segundo a polícia, mas um dos filhos do casal de 23 anos foi preso, viu? É, tá difícil, né? Porque a gente percebe que lá em Delta, a gente mostrou agora há pouco, o casal estava conversando com o rapaz, teve uma confusão, o outro vai lá buscar arma, chega atirando e agora essa família, os filhos atirando no pai por causa de uma confusão com a mãe. Gente, tem que acionar a polícia, esse negócio de fazer justiça com as próprias mãos não dá certo. Chame as autoridades, é o caminho certo. O povo tá ficando tudo doido, né? Matando os outros por causa de pouca coisa, atirando. Eita, tá difícil.